Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra organizar o meu guarda-rota que tava uma bagunça e eu gravei tudo pra mostrar pra vocês como é que ficou e espero que vocês gostem Olha a bagunça que tá aqui gente, olha isso, olha isso, tá tudo bagunçado Tchau 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 Meu guarda-rota maior, então pra mim esse tá sendo super útil Eu tô amando gravar gente, todo dia eu acordo já pensando qual será o meu próximo vídeo, né Porque esse dia eu tava bem entediada sem ter muito o que fazer e agora tô amando fazer tudo isso O vídeo foi esse, espero que vocês gostem, vocês gostarem já sabem, deixa o like, comenta, compartilha e é isso, tchau